Muito bem, vou falar agora sobre um assunto muito importante, os trabalhos do Instituto do Legislativo Paulista, que é o ELP, né? É um evento preparatório para o 4º Congresso Internacional de Contas Públicas, Lei Orçamentária Anual e Custos na Administração Pública. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Ulisses Salles, ele é advogado e coordenador executivo do Congresso. Bom dia, Ulisses, tudo bem? Contas públicas é importante, principalmente agora em tempos de pandemia, tudo bem com você? Tudo, Joia, graças a Deus e você, Jeremias. De fato, as contas públicas, elas estão muito pressionadas, principalmente a área da saúde, está muito pressionada por conta da pandemia. Então, é isso que a gente vai discutir, tanto nos eventos preparatórios, quanto no próprio Congresso. Me fala uma coisa, esse 4º Congresso Internacional de Contas Públicas, ele tem a participação aqui da Assembleia, tem a participação de outras entidades, como é que foi formado isso? Na verdade, nós estamos conversando com outras entidades, entidades ligadas aos tribunais de contas, principalmente, que são a ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Instituto Rui Barbosa, que é um braço da ATRICOM. Além disso, nós também abrimos contato com o Conselho Regional de Contabilidade e, enfim, com outras entidades, a Frente Nacional de Prefeitos e tal. Por enquanto, nos eventos preparatórios, nós estamos contando com o apoio institucional, tanto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto do Instituto Legislativo paulista. Nesse momento, eu gostaria, inclusive, Jeremias, de agradecer ao deputado Carlão Pignatari, presidente aí da Assembleia Legislativa, e a Tatiana Panosso, que é diretora executiva do ILP. Ótimo. O Instituto Legislativo é um parceirão nosso aqui, porque a gente bate uma bola bem legal e faz questão de divulgar tudo. Agora, me fala uma coisa, qual é o público, então, para esse Congresso Internacional de Contas Públicas? Vai ser online, vai ser presencial, se é presencial onde é, para a gente informar o pessoal da inscrição? Sim, Jeremias. Na verdade, essa é a quarta edição, tanto que a primeira edição do Congresso, ela aconteceu justamente na Assembleia Legislativa, lá no auditório Paulo Kobayashi, e isso foi em 2015, a primeira edição do Congresso. Só que, infelizmente, no ano passado, nós já precisamos passar, felizmente, quer dizer, nós já precisamos passar para o online e, muito possivelmente, esse ano agora de 2021, ele também será online. Nós, como ele está programado para ponto sem outubro, nós estamos acompanhando as medidas de, enfim, as determinações dos órgãos sanitários para verificar se a gente consegue fazer ele presencial. Agora, de qualquer maneira, online, com certeza, ele vai acontecer. E, de hoje, junho até outubro, nós teremos, todos os meses, nós teremos eventos preparatórios para o quarto Congresso Internacional de Contas Públicas. Esse próximo evento preparatório vai acontecer na sexta-feira, dia 25 de junho, a partir das 17 horas, e nós vamos discutir sobre o PPA, que é o Plano Plurianual, que é um plano que deve ser feito pelos executivos municipais, nesse ano agora de 2021, e ele é válido por quatro anos. Então, ele vai valer de 2022 até 2025, quando é realizado o outro. Então, nesse evento do dia 25, é sobre isso que nós vamos discutir. Legal. Então, e para quem quer se inscrever nesses eventos preparatórios, até que chegue em outubro, então, o Congresso, eu tenho aqui informações e-mail eventos2.point.com.br, é esse, ou melhor, mais fácil, o ilp.al.sp.gov.br. Então, e tem o site também, www.contaspublicasonline.com.br. São esses os caminhos para quem quer se inscrever para o curso? Exatamente, Jeremias. Talvez o principal aí é o próprio site, o contaspublicasonline.com.br, porque é através dele que as pessoas vão acompanhando a programação, porque a programação, ela está sendo realizada, ela está sendo feita. Nós estamos aguardando ainda a confirmação de alguns palestrantes, palestrantes internacionais, inclusive, no último congresso que nós realizamos no ano de 2020, nós tivemos a participação de dois conselheiros de tribunais de contas da Espanha e do presidente do Tribunal de Contas de Portugal. Então, nós também estamos aguardando a confirmação desses participantes internacionais e aí para as pessoas acompanharem tanto a programação quanto os eventos preparatórios e fazerem a sua inscrição, o mais indicado é pelo site, contaspublicasonline.com.br. Muito legal. Ulisses, Ulisses Salles é advogado que ordena o coordenador executivo deste congresso, que é o Congresso Internacional de Contas Públicas. Neste ano vai ser feito em outubro, então vai ser online, mas você já entra lá no contaspublicasonline.com.br e aí você já tem a informação. Você falou sobre o PPA, importantíssimo, porque o plano plurianual é feito já por uma administração, por exemplo, não só estadual, mas municipal, um ano antes da eleição. Então, quando, por exemplo, o prefeito assume, ele já tem aquele plano que foi deixado pelo gestor passado. Um plano bem feito, essas contas públicas bem realizadas, bem aditadas, elas são, inclusive, politicamente importantes, não é, Ulisses? Porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, então, às vezes, um prefeito, ele quer se reeleger, se as contas não estiverem certinhas, vai ter problema. Então, assim, é um respaldo que a administração pública tem e que o ILP e vocês todos estão com esse trabalho muito interessante. Então, eu acho que, principalmente voltado, não sei, a pessoas ligadas aos gabinetes dos prefeitos, dos vereadores, acho que esse é o público, né? Exatamente. Contas públicas, pela definição, ela envolve todos os servidores públicos. Só que a gente sabe que cada servidor público, ele tem uma área dentro da administração que ele atua. Então, aí você tem saúde, tem educação, tem a parte de finanças. Esse assunto do plano plurianual, ele vai alcançar principalmente os servidores das secretarias de fazenda ou finanças dos municípios, porque cada município dá um nome, né? Alguns são fazenda, outros são finanças, mas principalmente esses servidores. Vai atingir também as secretarias de planejamento. Muitos planos plurianuais são feitos nas prefeituras pela secretaria de planejamento e também vai alcançar os legislativos municipais, porque após o plano plurianual ser elaborado pelos executivos, o plano é enviado para as câmaras municipais para ser aprovado. Então, aí dentro das câmaras você tem tanto os técnicos das câmaras quanto os próprios vereadores que vão debater e vão aprovar o plano plurianual e esse assunto também vai interessar a esse público. Mas eu gostaria de reforçar aqui que os eventos preparatórios, cada evento, ele vai ter um tema específico. Então, vamos supor, o evento que aconteceu em maio, nós discutimos sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Aí é um outro setor das administrações que se preocupa com essa parte de licitações. Nesse agora de junho nós vamos falar sobre o PPA e como você muito bem disse, a inteligência da lei trouxe isso, de que o plano plurianual feito por uma gestão, ele permanece durante o primeiro ano da gestão seguinte, justamente para aquele prefeito que está assumindo, para ele não ter, enfim, nenhuma dificuldade, nenhum trabalho ali para mobilizar o orçamento dele. Ele já vai trabalhando com o orçamento e ele tem esse primeiro ano de mandato para fazer um orçamento dele e colocar a partir do segundo até o último ano de mandato e também vai valer para o ano ou do sucessor dele ou dele próprio, se ele for reeleito. E os desafios do PPA nesse momento, para planejar os próximos quatro anos, são muito grandes. É só a gente imaginar que tudo que a gente viveu em 2020 ninguém nunca tinha imaginado. até em filme de ficção científica, você tinha dificuldade de imaginar o que a gente passou. Então, o desafio das administrações públicas, tanto na retomada do crescimento, quanto geração de emprego, distribuição de renda e esse movimento da administração pública, pressionado com a parte da saúde, dar um melhor atendimento na parte da saúde, também pressionada pela educação, porque as pessoas perderam renda e mudaram seus filhos para as escolas municipais. Então, quer dizer, tudo isso vai ser, a gente vai colocar como ingredientes dessa discussão no próximo dia 25, a partir das 5 da tarde. Então, está marcado já, olha, Quarto Congresso Internacional de Contas Públicas, você vai lá no www.contaspublicasonline.com.br e você vai se inscrever e é bem facinho e a gente encerra por aqui, mas olha, eu gostei muito de falar com você, vamos fazer alguns programas sobre isso daí, se você já não fez, porque é muito relevante e o interesse público é muito grande também. Muito obrigado, Ulisses. Eu que agradeço, Jeremias, agradeço a todos da Rede Alespe e lembrando que esse Congresso, que o evento preparatório, tanto o evento preparatório quanto o Congresso, vão ser transmitidos também pelo canal do YouTube do ILP, que está sendo um grande parceiro nosso, mais uma vez agradecer a Tatiana Panosso e agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, por essa parceria. Muito obrigado. Muito bom. Interessante isso que ele falou. Vai lá no ILP ou também na Rede Alespe, no YouTube, aí você revê esses cursos que já foram ao ar, que aí você já pode aproveitar bastante desses temas.